Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte, eu sei que está onde eu tô Não confio em ninguém, não Muito menos nos poupou Meu dinheiro no bolso, meu bolso tudo congelou Foi antes do show, bem antes do blow Eu tava com meus bro, antes do hype eu se empejou Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Ok, eram rancores abissais Fiz a fé e coar como catedrais Sacro igual torais, mata igual corais Tubarão voraz de saberes orientais Meu cântico fez do atlântico um detalhe quântico Busque-me nos temporais Vozes ancestrais Luz que mede coragem, tempo de paz Estilo Jesus 2.0 Carai Jesus 2.0 Caminho sob as águas da mágoa dos pangos Aqui caga essas regras que me impuseram Era um nada, hoje eu guardo o infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido, não sou convincente Vem na rua que as irmã fizeram Da basta base pra base, na basta O mundão arrasta, o milhão me agasta Voa ping-pong, afasta a bosta, basta Mente rasta, vibra, recalibra Wing-punk igual cineasta Busca-fresta, ofusca-festa Virata é tomando King, John, que massa Eu decido se cês vão lidar com King Ou se vão lidar com Kong Ouro tipo Asteca, vindo a vida seca Tudo era o Saara, o Saara, o Saara Abundância meta, tipo Meca Só toma Sancara, quem cara e repara Pique recém-nascido, cercado de Shekka Mescla de Vivara, Guevara, Lepara Minha caneta tá fudendo com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para Então supera a cara velha nessa cara, vela sério Para a pele escancar a tela em perspectiva Eu subo, quebro tudo e eles chamam de conceito Eu penso que de algum jeito traga a mão de Shiva Isto é Deus falando através dos mano Sou eu mirando e matando a cru Só quem driblou a morte pela noite, saca Quem nunca foi sorte sempre foi enxu Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno, eu fiz inversão A meta é o eterno, a imensidão Como a abelha se acumula a sua bateria Eu pastorei a negra ovelha que vagou dispersa Polinização, pauta, conversa Até que nos chamem de colonização reverta Eu tenho dor que torturará Meu teu ódio perturbará A missão é recuperar Recuperar e empoderar Já foram muitos anos na retranca Mas preto não chora mas não levanta Não implora pinhar a bandeira branca Não cansa a garganta por antes não adianta E não foque atenção Calma na nossa ascensão Pressão Não tem outra opção Até tá tudo tem prato os limpos sem sabão A partir do agora é papo reto sem roteio Olha direto nos olhos do preto sem receio Dizem que eu cruzei a meta pra mim nem comecei Cheguei, ai rimei, ai ganhei, ai ganhei Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Eu sei porque está onde eu tô Não confio em ninguém Muito menos nos poupou Dinheiro no bolso Meu bolso tudo congelou Foi antes do show Antes do show Vem antes do blow Antes do blow Eu tava com meus bros Antes do hype nos invejou Escapei da morte E agora sei pra onde eu vou Onde eu vou Sei que não foi sorte Eu sei porque está onde eu tô Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino Pergunta aonde vai Pergunta aonde vai Pergunta aonde vai